Os adeptos do Sporting apoiaram de forma incansável a equipa ao longo de todo o jogo em Manchester, isto apesar da goleada sofrida na primeira mão. Em clara minoria, em Inglaterra, os sportinguistas fizeram-se ouvir. Recordo que o Sporting tinha perdido por 5-0 o jogo da primeira mão. No final da partida, os jogadores aproximaram-se da zona onde estavam os adeptos do Sporting para agradecer o enorme apoio que receberam. Também Rubana Mourinho agradeceu aos sportinguistas. E o salvo eu ganho!